Eu tive um amor Amor, tudo Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Meio monte no meu quarto É lava azul Dois passos na escada Fez uma porta abri E hoje estou sozinho Seus olhos perdem o espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, o piscina fica Sozinho no meu quarto, eu não acordo sem você Fico falando em transparentes até me doidecer Menina, menino, você nem aceita os sentidos E toda noite no meu quarto, eu entorpecer Entorpecer, entorpecer Menina, menino, você tem um jeito sereno Menina, menino, 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 men Menina veneno